Olá, neste tutorial vamos verificar como atualizar o perfil e configurar as preferências nessa versão do ambiente virtual. Então vamos lá, primeiramente vá até o menu do seu perfil e aí neste menu você tem duas opções, ir direto ao seu perfil ou ir em preferências. Direto ao seu perfil, então você vai chegar diretamente nas configurações e deve clicar aqui em modificar perfil. Clicando aqui você vai ter acesso à área de descrição, você pode inserir uma imagem do seu perfil e é muito interessante que você selecione uma imagem aproximada de rosto, sem adereços, para que fique a semelhança do que você é na sua sala de aula. Aqui você tem outras configurações adicionais e sempre lembrando de clicar ao final em atualizar o seu perfil. Então voltando aqui para a página inicial, vamos de novo no menu do seu perfil e vamos direto em preferências. Então observe que aqui podemos novamente acessar a opção de modificar o perfil ou ir direto nas preferências. Preferências de fórum, do editor, de curso, calendário, mensagens e preferências de notificação, além de blogs e emblemas se você utilizar.